O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou a criação de um mandato para um relator especial examinar a repressão da oposição na Rússia. Esta é a primeira vez que o governo de Moscou foi alvo de uma resolução sobre a situação dos direitos humanos e que um relator especial é nomeado para investigar estas questões num país que é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Há anos que testemunhamos uma deterioração constante da situação dos direitos humanos na Federação Russa, que acelerou nos últimos meses, leis draconianas destinadas a sufocar os média independentes e organizações indesejáveis. Sanções duras para quem questiona o governo ou o grande número de pessoas presas relacionadas com manifestações. Só alguns exemplos recentes de uma política sistemática de repressão. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, milhares de pessoas foram detidas por protestar contra a guerra e a recente mobilização nacional. A votação nas Nações Unidas aconteceu pouco depois do Grupo de Direitos Humanos Russo Memorial tornar-se num dos vencedores do Prémio Nobel da Paz. O embaixador da Rússia na ONU falou de uma decisão desprezível com o único objetivo de pressionar o seu país.